A Bolins vivia dizendo Natália, você precisa de Maggie Cabot, Maggie Cabot é maravilhosa Mas Ju, eu leio Maggie Cabot, ou melhor, eu leio a versão dela mais safadinha, a Patricia Cabot Não, 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 Patricia Cabot é uma coisa, Maggie Cabot é outra, você precisa ler a série A Mediadora Essa não é aquela série que tem milhões de livros? Essa mesmo Ju, você vai me fazer começar uma série infinita? Vou, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender E não é que ela tava certa? Os fãs da Maggie Cabot são assim Ou eles são muito fãs do Diário da Princesa Ou eles são muito fãs dela por causa dessa série A Mediadora Eu confesso que eu tinha as minhas ressalvas em relação a essa série Porque já tinham me dito que era uma série que falava de fantasmas E eu não sou muito chegada em livros que tem fantasmas, vampiros, lobisomens e assim, sabe? São poucos os livros desse gênero que eu falo pra vocês assim Caraca, sou apaixonada por este livro Mas esse aqui entrou pra essa lista aí Por um motivo muito simples A protagonista dessa série é simplesmente sensacional A Suzanne, ela desde pequena tem um dom de ver os mortos Eu vejo gente morta Mas não é assim, ah, eu vejo um morto específico que tem alguma coisa a ver comigo Não, ela vê todos os mortos Porque a Suzanne, ela é uma mediadora Ou seja, ela tem a função de ajudar os mortos a resolver os problemas deles aqui no mundo dos vivos Pra que eles possam ir pra luz Fazer a passagem Sei lá, ir pros infernos Não sei pra onde que eles vão Tipo, isso é lindo, né? Assim, quando você entende o que que tá acontecendo com você Porque a pobre da garota começou a ver morte quando ela tinha, sei lá, 4 anos Foi a primeira vez que ela viu morto Imagina uma criança de 4 anos Vendo uma pessoa e não entendendo porque que a mãe e o pai não tão vendo o mesmo amiguinho que ela, né? Ou seja, ela tinha tudo pra ficar maluca Mas ela conseguiu contornar esses percalços E hoje ela esconde muito bem essa peculiaridade dela das outras pessoas Mas isso não quer dizer que os mortos sejam bonzinhos Porque assim, se você é mala na vida Provavelmente quando você morrer você vai ser um fantasma mala também Se você é enrolado, idem, né? E aí ela tem que lidar com esse tipo de pessoa Ou de fantasma Sei lá Resumindo, os fantasma vivem enchendo a porra do saco dela A mãe da Suzanne, ela se casa com um cara, né? E vai morar lá na Califórnia E aí a Suzanne é obrigada a ir morar com a mãe, novo padrasto E os outros 3 irmãozinhos postiços dela Só que ela vai morar numa casa velha Ah, não é que o problema da casa ser velha Só porque a casa tá caindo em hospedagem Ela chama o arquiteto lá, chama os filhos de peão de obra e reforma a casa inteira, né? É, mas o problema das casas antigas não é esse O problema das casas antigas é que as casas antigas têm história E muito provavelmente alguém já morreu naquela casa Isso quer dizer que muito provavelmente a Suzanne vai dar de cara com algum fantasma É tipo, ninguém quer ter um fantasma dentro do seu quarto enquanto você tá trocando de roupa, né? Ou no banheiro enquanto você tá tomando banho E aí o que que acontece? Dito e feito Tem um fantasminha na casa Mas não um fantasminha qualquer, um fantasminha gato Até aí tudo bem Fantasma é gato, não é mala Dá pra aturar esse fantasma, né? Só que quando a Suzanne vai pro colégio no dia seguinte Ela descobre que uma das alunas morreu E está perambulando pelo colégio dela E pra complicar mais ainda A fantasma não gosta dela Porque ela está chegando para tomar o lugar da pobre da fantasma Já que o armário que ela vai usar é o da fantasma O lugar na turma é o da fantasma Então a fantasma, ela fica meio assim Com os ciúmes, sabe? Só que ela mexeu com a pessoa errada, né? Porque a Suzanne é uma mediadora E como mediadora, ela tem função de caçar os fantasmas E mandar eles pro além E assim nós vamos acompanhar a Suzanne No embate contra essa fantasma do mal E ficando amiguinha do fantasminha do bem Que vive no quarto dela O que me encantou nessa série É realmente a Suzanne Porque ela é muito divertida Ela é muito escrachada, sabe? E ela não tem esses mimimis Que tem normalmente as protagonistas femininas Não, ela cai na porrada mesmo com a fantasma Ela fala o que tem que falar Não quer nem saber Então eu adorei a Suzanne Estou apaixonada por ela Já quero o livro do hoje da mediadora Porque agora que eu comecei Eu não vou parar essa série Nem tão cedo Mais uma vez Queimei a língua, né? Porque eu fiquei falando aqui pra vocês Que eu não gostava de romance de época Tô viciada em romance de época Falei que não gosto de livros e fantasmas Meu nome é Zombies e Assim Tô viciada numa série que tem fantasmas Queimei a língua Se você gostou desse vídeo Não esquece de dar o seu like Pra poder ajudar na divulgação do canal Se inscreve Pra poder receber as próximas atualizações E se você quiser falar comigo É só me chamar em uma dessas redes sociais aqui Tá bom? A gente se vê no próximo vídeo Tchau, tchau! Tchau, tchau!